Moradores da região da Lagoa Encantada, no bairro CPA3, cobram mais uma vez do Poder Público Municipal uma solução para o mau cheiro que tem exalado no local e ainda enfrentam problemas como a falta de limpeza, coleta e manutenção do espaço. Quem foi lá e traz todos os detalhes para a gente é o repórter Luiz Vieira. Essa é uma reclamação antiga dos moradores aqui do bairro CPA3, setor 4, que moram próximo à chamada Lagoa Encantada, que na verdade de Encantada só tem o nome. O mau cheiro sai da lagoa, invade as casas e tem incomodado bastante os moradores, como o José Carlos Sampaio, que é o presidente do bairro. José Carlos, quais são os principais problemas que isso tem provocado aos moradores? Esse problema aqui já é antigo, né? É uma luta que nós travamos aqui desde 2005, né? E infelizmente eles não fizeram como era para ser feito, né? Porque quando fizeram essas trilhas tudo aqui, aquelas casinhas lá em cima, né? Estava projetado dentro do projeto um reator para construir lá em cima, né? Que tinha o dinheiro na época, não sei se sumiu esse dinheiro, mas era 3 milhões e 500, né? Que era para construir o reator, porque o reator faz a limpeza, a despoluição do esgoto. E infelizmente, eu não sei para onde que foi esse dinheiro, inclusive eu já falei até com o prefeito Mauro Mendes, mostrei um papel, um documento que eu tenho lá em casa da Caixa Econômica, né? Mas infelizmente não tomaram providência nenhuma e nós estamos aqui sofrendo com esse problema de mau cheiro já há muitos anos. Deixa eu falar aqui com a outra moradora, a Lourdes da Silva, que já mora aqui no bairro há mais de 30 anos, né dona Lourdes? Como que é isso para a senhora, a senhora que tem filhos, passa por aqui, é complicado, né? É complicado por causa dos ladrões que tem também, né? Os ladrões a gente não pode passar ali, que ele fica esperando, de repente já sai do mato, a gente vai passando, ele sai do mato e já pega a gente. E é perigoso, né? Eu mesmo, eu faço caminhada aqui na Lagoa, eu só vou quando eu vejo gente, se não vem gente, não adianta entrar. E falar com outro morador aqui também, o seu Valdomiro Alves, que também já mora aqui. Há bastante tempo, seu Valdomiro, o senhor acompanhou toda essa luta aí para conseguir melhoria aqui, para conseguir uma solução para esse problema e não viu acontecer nenhum progresso. Desde quando nós começamos a lutar aqui, que o dinheiro veio para fazer isso aqui, veio para fazer uma coisa tipo a mãe Bonifácia lá, uma coisa bem feita. E como ele disse, o dinheiro veio para a Caixa Econômica, esse dinheiro desapareceu e tá aí, ó, veio para fazer, fizeram esse estrelho. Não dá nem para andar dois. E o pior de tudo é esse mau cheiro aí que a gente não aguenta, a carniça dentro de casa que a gente não aguenta. E hoje não se vê falar de nenhuma proposta de resolver isso? Não, nenhuma proposta, nenhuma proposta. O governo federal mandou o dinheiro para fazer e tá aí, ó. Nós sofrendo aí com esse mau cheiro, com esse fedor, ninguém toma providência. Vai lá na prefeitura, fala com eles, dá risada na cara da gente. E até hoje nada. Ok, então está aí registrado mais esta reclamação dos moradores que já buscaram soluções de diversas maneiras para esse problema aqui. Na verdade, vários problemas que incomodam os moradores aqui na região do CPA. Com imagens de Gerson Pimentel e apoio técnico de Juarez Emílio, Luiz Vieira para o MT Record. Bom, eu vou dar uma nota da CAB daqui a pouquinho a respeito deste assunto. Mas antes eu quero dizer o seguinte, que eu me sinto à vontade para falar dessa questão da Lagoa Encantada. Porque não é de agora que eu acompanho essa situação que nós mostramos aqui no MT Record. Isso muito antes de eu chegar à Câmara Municipal como vereador. E depois, quando foram construídas algumas benfeitorias no entorno dessa lagoa, que foi citado aí pelo presidente da Associação de Moradores, não está mostrado nessa reportagem. Mas foi construído ali, por exemplo, laboratório, um local completo, um auditório para receber visitantes. Tudo isso foi construído pela Prefeitura. E quando a Sanecap foi privatizada, essa estrutura ficou a cargo da CAB e essa estrutura ficou abandonada. Laboratório quebrado, auditório abandonado. E aí nós entramos em ação. Porque era um absurdo você ter esses investimentos, laboratório quebrado, auditório abandonado, e ficar um local desse abandonado. Então, nós entramos com uma ação no Ministério Público para responsabilizar quem deixou chegar a essa situação e exigimos que a gestão da Lagoa Encantada voltasse a ser da Prefeitura de Cuiabá. E ela voltou. Tanto é que o laboratório está funcionando, o auditório está funcionando. Aí não tinha segurança. Hoje tem uma base da Polícia Militar na Lagoa Encantada. E, infelizmente, o mau cheiro não foi resolvido 100%. Ainda tem o problema do mau cheiro, que vez em quando aparece e aí esse mau cheiro é terrível. Bom, hoje nós entramos em contato, depois dessa reportagem, com a CAB. A CAB Cuiabá informou que uma equipe será enviada ainda esta semana para realizar a limpeza dessa sujeira dentro da Lagoa e todos os cuidados necessários para tirar esse mau cheiro. Em relação à segurança, a assessoria da Polícia Militar informou que tem realizado diversas operações por toda a cidade, a exemplo de que ocorreu no final de semana denominada Bairro Seguro e que foram atendidos sete bairros diretos e demais circunvizinhos em toda a região.